Isto é lindo E não lhe saem a ideia Sua gente, sua aldeia Que há tanto tempo não vê Na Suíça, na Alanha Na América, na Holanda Na França e no Canadá Português de coração Orgulho de uma nação E não esqueces que deixo lá Quero ver tudo a bailar Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Quando tu deixaste o ninho Deixou-lhe o seu cantinho E hoje chora distante Eu quero ouvir-me aqui Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Diz-lhe-se que foi agora Quando está sozinho, chora Pensando em volar o dia Vamos lá É lindo Leva-lhe um sonho na sebeira Nada é uma bandeira E um brilho no olhar Por este trabalhador Todos te vão dar valor Lá longe vais triunfar Chega em casa já cansado Na sua cama deitado Tua saudade Pensa mais Recordando os que me amam O frio não apaga as chamas Chora falta dos seus pares E agora quero ouvir como é que é Canta, canta, passarinho Vem cantar para o imigrante Como tu deixaste-me Deixo-lhe o seu cantinho E hoje chora distante E agora quero ouvir como é que é Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho, chora Pensando em volta do dia Eu quero ouvir, vai lá Avalho Imigrante, mensageiro Tu te achas nos trecheis Diz que a vida é dura E a falta de tensaís Não consegues ser feliz A saudade não tem cura Quando chega ao mês de agosto Com um sorriso no rosto Contente paz à estrada Vem ao longe, pura e jogar Sem alegria e sem pau E abraçar a neta amada Agora quero ouvir, vai lá Canta, canta, passarinho Vem cantar para o imigrante Vem cantar para o imigrante Como deixaste-me Vejo-lhe o seu cantinho E hoje chora distante Vem cantar para o imigrante Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em volta à minha Olha aí! Seja bem-me, está bem-me Um bocadinho, dois ou três, você Ou quatro ou cinco, você Se não escapou, não Está bom, não? Diz mal que já não acordas Agora vou pedir a vossa ajuda É muito fácil, é só canta, canta, passarinho Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o ninho Deixa eu ler o teu cantinho E hoje chora distante Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! E hoje chora Pensando em volta ao dia Canta, canta, passarinho!